O Missouri se tornou o novo paraíso da maconha no centro-oeste americano. Dos oito estados que fazem divisa com a região, sete proíbem o comércio da cannabis. Por isso, os visitantes são verdadeiras galinhas dos ovos de ouro para os comerciantes locais. A qualidade e o preço aqui são bem melhores. Na rua é muito mais caro e de menor qualidade. As vendas de cannabis no Missouri atingiram 103 milhões de dólares em fevereiro, o primeiro mês desde que o uso recreativo foi aprovado. O valor é quase o triplo do registrado em janeiro, que ficou em 37 milhões de dólares. Somente no primeiro ano deste programa, esta parece ser uma indústria que vai movimentar de 1,2 a 1,5 bilhão de dólares aqui no estado do Missouri. É uma indústria que nem existia há alguns anos atrás. Sabemos que há 13 mil moradores no Missouri atualmente empregados diretamente pela indústria da cannabis e esse número vai continuar a crescer. O diretor de cultivo da empresa Illicit Gardens disse que dentro de três semanas, a produção vai gerar 680 quilos de flores por mês. Estamos próximos da produção de meio quilo ao custo de US$ 400. Conseguimos vender essa quantidade por US$ 2.300. Acredito que seja mais ou menos o valor atual, algo entre US$ 2.300 e US$ 2.500. O Missouri não começou do zero. O estado permite o uso medicinal da maconha há mais de dois anos. No outono de 2022, a campanha pela legalização se baseou justamente no sucesso do programa, que gerou vários empregos na região. No final, mais de 53% do eleitorado apoiou a legalização da maconha no Missouri, um estado tradicionalmente de direita.